7h15 eu acordo e começo a me lembrar Cruz ainda não me esqueci Tô mal de letra, né, bicho? Eu fui melhor de letra já, né? Melhor de letra, também tô com uma dor nas costas Meu cabelo tá caindo, ó, tô ficando careca Será que todo dia vai ser sempre assim, meu amigo? Tô recebendo a galera da onde aqui hoje, hein? Tá onde? Maria Ribeiro! A galera do Pão Clube Coisa de Maluco! Do Vulto Mania também! Aqui é tudo Maria Ribeiro! Tá onde? Santo André! É a galera de todo o Brasil, a galera do ABC, a galera daqui de São Paulo, a galera da escola, a galera de casa, a dona de casa, vovó, vovô, todo mundo ligado no programa Vulto Moreno. Quinta-feira a gente tá aqui antecipando o sucesso pra você. Vamos lá! Vai ser sempre assim Para tudo! Para tudo! Ai, 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 ai Ai, a cena vai dar, a cena vai dar Não dá pra fazer para tudo You can dance! Casa! Vamos dançar com o You Can Dance, galera! Ah, ah, ah! Pode soltar, DJ! A casa vai cair, hein! Come on! 1, 2, 3, 4! Vamos dançar, a casa tá caindo Vamos dançar, que o corpo tá pedindo Vamos dançar, agora não dá mais pra parar Vou dançar, a vida é uma festa Vou dançar, torçar é o que nos resta Vou dançar, agora não dá mais pra parar Vem, vem dançar, que eu te ensino Vem, vem dançar, que eu te ensino Vem, vem dançar, que eu te ensino Vou dançar, deixa eu tocar O teu corpo, tá voltando Eu te deixo a louca, amor Vou dançar, a casa tá caindo Vou dançar, que o corpo tá pedindo Vou dançar, agora não dá mais pra parar Vou dançar, a vida é uma festa Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, dançar é o que nos resta Vamos dançar, agora não dá mais pra parar Vem, vem dançar, dançar comigo Vem, vem dançar, que eu te ensino Vem, se eu tocar o teu corpo Tá faltando pouco, eu te deixo a louca, amor Vem, vem dançar, dançar comigo Vem, vem dançar, que eu te ensino Vem, se eu tocar o teu corpo Tá faltando pouco, eu te deixo a louca, amor Onde está a menina, que me chamou pra dançar Quero te ver, rebolar, então cansa E diz que não se cansa Balança, 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 balança Balança e me ensina Eu tô ligado na rima E o DJ botando a pista pra cima Essa galera só quer dançar Rebola um pouco que eu vou te ganhar Vamos dançar Vamos dançar A casa tá caindo Vamos dançar O que o corpo tá pedindo Vamos dançar Agora não dá mais pra parar Vamos dançar A vida é uma festa Vamos dançar Eu tô ligado na rima Eu tô ligado na rima Vamos dançar Agora não dá mais pra parar Você pode dançar Não dá mais pra parar Quem gosta disso é o Cadu, não é o Cadu? Cadu que gosta muito assim O Cadu nos shows, toda cidade que ele vai Ele tem que arrumar uma namorada Aí tem umas coisinhas assim, sabe No show a gente apresenta um a um com uma música Por exemplo, a música do Cadu, as meninas cantam pra ele assim Foi sem querer que eu beijei É, tá no ar, né Vai lá Cadu Vai lá Cadu Pode dar beijo na boca Pode lá, vai lá O problema é seu depois É você quem vai É você quem vai Não, que nada, beijo na boca, beijo, beijo Mas não, não, beija na boca não, hein Na boca não A gente tava conversando outro dia Num desses shows aí E o Cadu tem um monte de música lenta também Como é que é isso, rapaz? Ô Cadu, traz o microfone pra cá, ô bicho Tô aqui, pô Você é distraído pra caramba, hein Deixa eu falar, ele pega o microfone e some Esse cara aqui canta pra caramba, viu Canta bem Esse daqui não dança nada Esse canta bem, esse não dança nada Tá bom Tá bom, eu vou deixar ele malar com vocês Vai, fala, pai Levanta a mão pra cima, todo mundo Levanta a mão Vem comigo Bate na palma da mão De novo Bate na palma da mão Vem cá, Moreno, rapidinho aqui Pode pra gente ver bate na palma da mão Ah, é? 5, 6, 7, vai Bate na palma da mão Ai, ai Bate na palma da mão Assim não vai dar Bate na palma da mão Uau Esse é o Play, olha Dia 28 nós estaremos juntos, é isso? Estamos juntos Dia 28 nós estaremos juntos No bairro da Topolândia Em São Sebastião São Sebastião, inclusive Um abraço pra galera de São Sebastião Daqui, aqui A galera recebeu a gente muito, muito, muito bem lá Carinho total Os Caixala lá são gente fina Só abraçam pra trás, na boa Eu queria só aproveitar esse time que a gente tá aqui E fazer já o jabá completo, né? Faça, faça Eu queria agradecer ao DJ Robson Vidal Que produziu o nosso último disco Que a gente, assim, teve um trabalho imenso pra gravar esse disco Disco esse Que tem aquelas músicas bonitas que você já ouviu Claro E olha Vai, pra despedir todo mundo Tá muito calor Tá muito calor Tá muito calor Tá muito calor Tá quente demais Tá quente demais Agora dá tchauzinho proinquedense, né? Um abraço pra galera da Mr. Wonderful aí Que deu uma moral pra gente hoje aqui Se não fosse, a gente não tava É Mas então, valeu Estamos Fiz que o novo Rio que a 10 tá saindo em telefone pra show É Zero prestadora 21 494 6033 Zero prestadora 21 494 6033 Vai, 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 vai Vai, o que é nesse? Obrigado E o que é nesse? Aliás O que que eu quero ouvir O que que eu quero ouvir? Eu quero ouvir Você mexer Água, água É sempre a mesma história, né? Só alegria Se é pra ser uma Faça e grita, vai Lá vai Isso é pra refrescar Isso é pra refrescar a sua vida Aliás, a vida se faz com pequenos passos de cada vez, né? Quando a gente tenta andar correndo atribulado, a gente acaba tropeçando E tropeçar é feio, os outros dá risada, né? Vamos embora Essa é a nova do Martinho da Vila? É a nova do Martinho? Dá palma da mão, então, vai Tchau, 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 tchau E é com essa alegria que você está vendo atrás de mim Que eu vou chamar a posição de número 2 A segunda posição da semana Vamos ver, tá, que vem Oi, Guto Eu sou a Márcia, aqui de Londrina Tudo bem? Eu queria ouvir Nath Rutz no seu programa, falou? Beijão pra você, ó